Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou mostrar para vocês uma plataforma muito bacana que eu descobri essa semana que chama Pixiverse. Não sei se vocês já viram essa plataforma, mas eu fiquei muito impressionado com a qualidade de vídeo e de imagem que ela é capaz de criar, que na minha opinião, pessoal, está ali páreo com o Runaway ML, com o Moon Valley, com o Pika Labs, enfim, eu achei muito fantástica. E tem uma coisa que eu achei bem bacana aqui na primeira página dessa plataforma, galera, olha só. Clicar com o botão direito aqui, tem aqui, ó, faça seu próprio vídeo de felicitações de Natal. Olha que bacana dá para você fazer, você escolhe aqui um personagem, tá? Bill Gates, Johnny Depp, Lady Gaga, o Messi, enfim, qualquer um, vamos escolher aqui, ó, Cristiano Ronaldo, saudações de Natal. Eu escrevo aqui, ó, Feliz Natal, Feliz Natal. Daí eu coloco aqui gerar. Olha só, ele vai gerar aqui rapidamente um vídeo de felicitação do Cristiano Ronaldo para nós. Olha só, galerinha, o Cristiano Ronaldo com um presente aqui, vou dar o play. Muito bacana, né, galera? Olha só, eu vou baixar aqui a imagem um pouco para a gente ver algumas criações dessa plataforma, tá? Uma garota sorrindo na floresta, aqui um peixe diferente, bioluminescence, subaquáticas, um cachorrinho, enfim, tem bastante criação. Olha essa imagem, que bacana, fumaça no capô de um carro. Aqui um fantasma de um jogo andando. Muito incrível, galera, a gente vai criar algumas coisas nessa plataforma e vocês vão ver que sensacional. Aqui em cima, ó, crie vídeo de tirar o fôlego com IA, junte-se ao beta. Daí ele vai abrir através do Discord essa ferramenta, a gente aceita aqui o convite e prontamente você tem que ter um login, né, galera? Eu já tenho um login da plataforma, então eu consigo utilizar bem tranquilamente, tá? Agora, aqui no Pixiversa, eu já estou no Pixiversa e agora vou criar algo. Se a gente vem aqui embaixo, tem algumas opções de sala para a gente gerar. Dá para gerar algumas imagens. Aqui, ó, eu vou clicar aqui primeiro na primeira imagem, galerinha, para a gente ver. E geral está criando aqui, olha só. Se você dá um play, vamos dar um play aqui para ver o que a galera está criando, olha só. Olha que da hora. Aqui a galera criando também outras coisas, olha só. Fantástico, né, pessoal? Dá para a gente ficar aqui só olhando o que a galera está criando, mas nós vamos criar também. Olha um beixa-flor. Olha que qualidade fantástica de imagem. Galera, eu vou criar um prompt aqui agora e a gente vai fazer o seguinte. A gente vai vir aqui no tradutor, colocar tradutor. Para a gente tirar nosso prompt em inglês, eu vou colocar assim, ó. Um ônibus estilo futurista nas ruas de Nova York. Vamos colocar assim. Eu vou colocar uma vírgula aqui, copiar aqui e vamos lá. A gente começa criando create, tá, galera? E a gente vem aqui, ó, barra create, o prompt. O estilo, galera, a gente vai colocar aqui, ó, realista ou anime. Eu vou colocar realista e a gente pode colocar aqui algumas especificações de negative prompt, aspect ratio. Se a gente quiser o tamanho, eu vou colocar 16 por 9. E daí a gente dá um enter. Agora está fazendo a nossa imagem, o nosso vídeo e a gente aguarda para ver o resultado. Por enquanto, galerinha, a gente pode ver aqui, ó, resultados das outras pessoas. Olha só, por exemplo, essa imagem aqui. Um guarda-chuva aqui, uma imagem que está chovendo, né? E uma imagem de fundo. Vamos ver aqui, ó, o Simpsons, por exemplo. Ó, esse daqui já ficou meio bugado, né, galera? Não ficou legal. Então a gente pode vir aqui, ó, a mulher de guarda-chuva. Olha só. Olha que bacana os efeitos das imagens das luzes atrás. Ficou bem bacana essa imagem. Olha só aqui, galerinha. Gerou as minhas quatro opções de imagens do meu ônibus nas ruas de Nova York. Olha só. Aqui meu ônibus está andando de costas, né? De ré. Vamos ver a próxima. Olha só. Aqui está meio confuso, né, galera? Essa daqui está bacana. Olha só que legal essa daqui. E essa daqui também está legal. Muito bacana. E enquanto isso, galera, olha só umas imagens que o pessoal está criando aqui também. Olha só. Olha os traços. Que perfeito, né? Olha essa daqui, ó. Muito da hora, né? Olha só mais uma imagem. Olha a perfeição desses traços. Vamos criar mais uma imagem aqui, galerinha. Eu quero criar assim, ó. Um super-herói. Correndo no meio da rua. Em um dia de muita chuva. Vamos ver como é que vai ficar essa imagem. Novamente a gente coloca assim, né? Create. Coloca aqui o prompt. O estilo. Vou colocar anime agora, galerinha. O aspect rate eu vou botar de novo 16 por 9, que é o tamanho da tela. E vou dar um enter. Vamos ver o que ele vai criar. Enquanto isso está criando a minha imagem, galerinha, eu posso vir aqui, ó. Por exemplo, tem a sala 2 aqui. Se a gente vir na sala 2, tem bastante criações também que eles estão fazendo, tá? Olha só essa daqui, por exemplo. Olha que bacana essas criações. Olha aqui uma moça também. Vamos clicar aqui e ver como é a imagem. Tá? Com alguns movimentos. Aqui também, ó, galera. Uma dos fogos aqui. Olha só que bacana ficou essa daqui. Aqui um anime novamente. Olha que legal essa imagem. Enfim, olha essa daqui, galera, que a galera fez também. Vamos ver como é que ficou. Olha que bacana. Enfim, é mais uma opção de ferramenta aí, né, galera? Que a gente pode utilizar para criar os nossos materiais. Vamos ver essa daqui desse carro. Muito interessante. Olha só, galerinha, gerados meus vídeos do super-herói na rua num dia de chuva. Olha só a primeira. Ele dá umas bugadinhas aqui na corrida, né? Mas olha só essa daqui, ó. Essa ficou bacana, hein? Num anime. Vamos ver essa daqui também. E vamos ver essa daqui, olha só. Bacana, né? Seguinte, galerinha. Até para não estender muito o vídeo, eu vou mostrar agora umas outras opções aqui que a gente consegue gerar. Tem várias salas aqui que a gente pode utilizar, tá, galera? Essa última aqui, a gente consegue gerar imagens. Então, vamos fazer assim, ó. Vamos tentar utilizar o mesmo prompt que nós usamos na primeira. Aqui, para a gente gerar imagem, galera, a gente vem em barra, image, clica aqui e coloca o nosso prompt. Vamos ver o que ele vai gerar para nós com o mesmo prompt que a gente fez no outro vídeo. Por enquanto, olha só, galerinha, o que a galera está fazendo aqui. É uns traços muito bacanas. Eles geram coisas muito legais. Olha só. Vamos subindo aqui. Olha só, os cachorros, né? Tem bastante, olha só, uma galera numa mesa comendo. Enfim, é uma qualidade muito bacana aqui. A galera tomando alguma coisa. Muito legal, uma moça na academia. E daí você pode escolher a imagem que você quer, né, galera? Vocês sabem que aqui é o upscale e aqui é para fazer a versão da imagem que você achou mais bacana. Olha só essa imagem aqui, ó. Que fantástico. Minha imagem já foi gerada aqui também, galera. Olha só, meu ônibus futurista. Olha que coisa mais louca. Que da hora essa imagem. Vou fazer assim, ó. Vou escolher a versão 4. Vou pedir um upscale da versão 4. E vê aqui. Olha só, prontamente ele já faz para nós. Olha que fantástica essa imagem. Vamos gerar mais uma imagem aqui do nosso super-herói mesmo, galera. Vamos pegar aqui, barra, image, clica aqui no prompt e cola. Vamos ver o que vai gerar para nós. Enquanto isso, vamos dar uma olhadinha aqui o que a galera está criando. Olha só, pessoal. Olha essa foto dessa mulher. Que bacana. Olha aqui, ó. Os homens de preto. Ó, uns rapazes tomando suco. É muito bacana. Eu me amarro nessas ferramentas, nessas plataformas. Porque dá para fazer muita coisa. Dá para agregar demais ao seu trabalho. Olha só essa imagem. Pediram para fazer vários salgadinhos numa mesa. Que fantástico. Olha só. Incrível, né, galera? Ó, nossa imagem já foi gerada aqui. O super-herói. Você clica aqui e ele dá algumas opções de super-herói, ó. Inclusive o próprio Superman. Olha só que bacana correndo na rua. Ficou muito boa. Vamos pedir aqui para gerar um psiqueio da 4. Que é a do Superman. E a gente vê como fica. Olha só que bacana. Se você quiser baixar, você pode fazer um download aqui da imagem. Tá bom, galerinha? Enfim, muito fantástica. A ideia era mostrar para vocês essa plataforma, tá, pessoal? Para o vídeo não ficar muito grande. Mas, assim, se a gente vir aqui, a gente vai ficar impressionado. Porque, assim, ó. O que eu gosto de fazer? Ficar curtindo, assim, o que a galera tem criado. E você também, galera. Às vezes, por exemplo, quando não tem muita ideia, né? Algum dia, de repente, está sem ideia. Você vem aqui e você consegue se inspirar, de repente, na criação das pessoas. Você vem aqui e consegue. Porque você pode se basear no prompt das pessoas, né? Você pode pegar esse prompt, traduzir, ter ideia e complementar o seu prompt. Olha que imagem fantástica essa daqui. Genial, né, pessoal? Genial. Então, você pode fazer várias coisas. Olha só essa daqui do guarda-chuva novamente. Chovendo, o guarda-chuva aqui parado. Enfim, muita coisa. Galera, ficamos por aqui. Curta, comenta e compartilhe esse vídeo, tá ok? Se inscreva nesse canal, que vai estar ajudando bastante a gente, ok? Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.